Galera, até que enfim a Rockstar anunciou o lançamento do GTA V pra nova geração! O que ia ser lançado pra nova geração, todo mundo já sabia. A Rockstar mesmo anunciou, confirmou isso aí há algum tempo atrás. Já faz tempo até. E também pra PC, né? O que tava na dúvida aí, na cabeça de todo mundo aí, era quando que isso ia acontecer. Quando que ia sair pra PC, pra Xbox One e pra Playstation 4. Bom, acontece que agora a Rockstar finalmente deu uma data aí e a gente já pode começar a guardar um dinheirinho aí, economizar ou seja lá o que for pra poder ter esse jogo na data. Bom, só tem um porém. Vai ter uma divisão aí um pouquinho grande nos lançamentos, assim, uma distância. Pra Playstation 4 e Xbox One elas escolheram a data de 18 de novembro. Alguns dias antes do meu aniversário, galera. Se vocês quiserem me presentear já pode. E infelizmente a versão mais esperada, eu acredito que seja a mais esperada, é a que eu espero mais e a que a maioria das pessoas esperam mais, que é a de PC. Só vai vir em 2015, galera. 27 de janeiro. Vai demorar um pouquinho ainda. Até lá a gente vai ficar ainda bastante ansioso. Mas fazer o que? Por que que eu digo que é a mais esperada? Bom, porque PC, né gente? PC tem uma possibilidade de você aumentar os gráficos dependendo da configuração de hardware que ele tem. Então, você pode colocar aquilo tudo no máximo e ver aquele esplendor. Fora, claro, sem contar os mods. Cara, mods eu acho que é a principal coisa. Já conseguiram fazer mods aí no Xbox 360? Só que não é a mesma coisa. A liberdade que o PC te dá pra poder modificar os arquivos, incluir carros, incluir funções, modos de jogo, visão, seja lá o que for, PC sempre vai ganhar nesse sentido. Eu tô muito esperançoso. Eu não vou aguentar, eu vou pegar a versão de Playstation 4. Quando sair de PC, de repente se tiver algum mod, alguma coisa bacana e eu tiver muito afim, quem sabe? Mas por enquanto é isso aí. O motivo da demora é até a parte boa da situação, porque a Rockstar, ela disse que tá demorando tanto, demorou tanto pra poder lançar isso aí, porque ela tá aperfeiçoando. Vai incluir novas músicas no rádio, novas rádios parece também. Vai incluir, fora os detalhes gráficos que vai ter um salto óbvio aí, da geração passada pra geração atual agora. Vamos ver o que que acontece aí. Eu nunca joguei GTA V, eu me privei de assistir vídeos também no YouTube, pra não estragar minha experiência assim quando saísse. Bom, é isso aí, noticinhazinha rápida. Eu acredito que tanto eu, como vocês aí, tenham gostado dessa notícia. É uma coisa que a gente tava esperando já fazia tempo. E vambora, vambora. Vamos correr atrás disso aí também. Se inscreve no canal aí pra poder ter mais notícias dessa aí, mas em breve. Valeu, galera. E aí 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 E aí